O Boa Vista da Praia apresenta Taça dos Campeões by Unitel T+. 31 de Outubro, 18h30 e 1 Novembro, pelas 18h, no Estádio da Várzea, com a participação de Boa Vista, Sporting da Praia, Batuque de São Vicente e Spartak do Fogo. Vem participar na Taça dos Campeões by Unitel T+. Porque juntos somos mais fortes. Arte Média de Cabo Verde para o Mundo.